A língua é pequena, mas guia como leme em barcações gigantes. Como que está o poder da palavra na sua vida? Você tem praticado esse dom da graça que você tem? A palavra molda o mundo em que vivemos. A palavra é de vida e a palavra fala sobre a morte. Quando você utiliza palavras, você abençoa, você prospera, você caminha rumo a algo extraordinário. A palavra está no presente, ela está no passado e ela está no futuro. A palavra do presente está em 1 Coríntios 1,18. Somos salvos. A palavra que está no futuro é a palavra que está em Romanos 5,10. Seremos salvos. E a palavra que está no passado está em Atos 15,11. Fomos salvos. A mesma palavra, ela está no passado, no presente e no futuro. E ela continua. Porque a palavra, ela faz parte do processo da nossa vida. Todas as vezes que você está dentro de um processo, a palavra, ela reina e ela faz parte de você. Quando você se alimenta da palavra do teu próximo, você enche o seu coração da graça. Da graça é a capacidade de suportar coisas. Quando você é abençoado na graça, você está tendo a capacitação de poder suportar esse processo. Esse momento que você está vivendo. A graça, ela vem para nos energizar. Para nos dar condições de sermos melhores durante o processo. De agradecer sempre. E como que eu posso utilizar as minhas palavras hoje, de alguma forma, para abençoar o meu próximo? Já que o poder da palavra, ele tem essa força de estimular você. De levantar você. De tirar você do lugar. Para que você não fique na zona de conforto. Para que você saia, lute, plante, entregue, semeie, edifique. O poder da graça, ele vem nos capacitar. Para que continuemos dentro dessa jornada firme no caminho que nós estamos tendo. E o caminho, ele é duro. Tem espinhos, tem pedras. Só que nós continuamos. Por causa que a graça foi nos dada por Jesus. Todas as vezes que você entender sobre o poder da graça na sua vida. Você vai entender que você está sendo abençoada, capacitado. Para que você possa continuar na sua jornada. Porque o Senhor, ele sempre nos capacita e nos dá força. Quando nós estamos dentro do processo. Onde nós precisamos da provisão dele. Para que a gente possa continuar. Ele diz que a minha graça basta. Quando o Senhor diz que a minha graça basta. Ele diz que a capacitação que ele está abençoando você. Já basta para você vencer esse momento que você está vencendo. Olha que poderoso e que ensinamento tão grande. Quando ele nos traz as palavras de bênção. Tem um livro chamado Cristão. E Cristão, ele está no caminho. E de repente, ele encontra um personagem chamado intérprete. E daí, ele entra numa sala e começa a varrer aquela sala toda. E sai uma poeira que ele não consegue ficar lá dentro. E sai os dois lá de dentro. Eles dizem que aquela poeira é a lei. E quando a lei chegou, todo mundo se incomoda. Que você não aguenta. E aquela coisa é difícil. E o processo está incomodando todo mundo. E daí, chega um outro lá. E chega com um burro e enfiador de água. E bate tudo naquela sala. Toda aquela poeira faz assim. Diz que aquela poeira é o amor de Deus. Que supera a lei. E daí, você consegue juntar toda a poeira que é a sujeira que está no coração do homem. E você consegue limpar o homem. Como que nós estamos limpando a sujeira que está dentro do nosso coração? Através da graça? Através da palavra? Qual é a grande reflexão que você traz sobre quando você está dentro do processo e as coisas estão difíceis? E você começa a reclamar, a murmurar. E daí, aquelas coisas que eram tão firmes em você. Aquela consistência tão bonita. Que não havia outro foco se não continuar. Você começa a criar pensamentos de resistência dentro da sua mente. Como que você lida com esses pensamentos? Você elimina-os ou você consegue alimentá-los? Para que você desista da tua jornada. Quando você desiste, a semente que você plantou, você desistiu dela. Quando você desiste, as coisas começam a parar de crescer. Você não vai ter colheita. E dentro desse caminho, a desistência não pode desistir. Só há linha de chegada, vitória, consistência, persistência. Você precisa pedir a graça. Porque quando você pede a graça, nesse momento, a capacitação chega em você. E que esse domingo seja abençoado na sua vida. E que deseje de muita graça que o Senhor esteja com você. Alimentando essa força. Essa força esmagadora que você possui. Amém? Vamos ler o nosso livro? Café com Deus Pai? Dia 15 de setembro. Que benção, hein? Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, voltarei a você. E Sara terá um filho. Você pode escolher enfrentar a mudança ou decidir permanecer como está. Quando você enfrenta a mudança, a graça chega na sua vida. Quando você permanece onde você está, o processo começa a trabalhar em você de outra forma. Sara, esposa de Abraão. Era deidade avançada e estéreo. Mas, com a promessa de Deus, ela pôde gerar um filho. Não existe nada impossível para Deus. Contudo, da mesma forma que uma semente é a promessa de uma árvore, tem o DNA de algo extraordinário e só vai prosperar se for plantada em terreno fértil. Nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só vamos realmente viver o propósito dEle na Terra se discernirmos as coisas espiritualmente, obedecendo a palavra e tendo atitudes de fé, discernimento, obediência e confiança. As três caminham juntas, abraçadas, para que possamos cumprir o propósito do Pai. Deus, quero abençoar todos nós. Eu tenho dois filhos, João Pedro e Isabela. Aqui é o pastor dizendo. Eu tenho três filhos. João Pedro, Lara e Maria Paola. E sonho grandes coisas para os dois. Não desejo dar mais a um e menos a outro. Quero ser justo e abençoar ambos igualmente. Assim, também, é com Deus. Ele não faz excepção entre seus filhos. Certa vez, numa conversa com João Pedro, disse a ele que eu sempre iria amá-lo, independentemente das atitudes dele. Mas, ele tinha duas escolhas. Primeira, me fazer sorrir com as atitudes. Segunda, me fazer chorar. Nós também temos duas escolhas. Fazer o nosso Pai se alegrar ou se entristecer com as nossas escolhas. Na primavera que está chegando, Deus quer voltar com a benção nas mãos para alegrar o seu coração. Para alegrar o seu coração. Não há nada impossível para o Senhor. E não há nada que Ele queira mais do que compartilhar conosco seus planos e projetos. Qual tem sido a sua reação quanto ao que Deus tem visto na sua vida? Decida hoje começar a fazê-lo sorrir com os seus passos. Quais os passos que você tem dado que o Senhor tem abençoado a sua vida? Quais os passos que você tem se movimentado ao caminho do Senhor? A vida é uma jornada e nós continuamos nela todos os dias. Não paramos, não desistimos. Só aceitamos e continuamos. Vamos lá fazer uma oração? Senhor, a te lhe rendo graças dessa manhã abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado pelas palavras de discernimento, por colocarem em mim tanta graça, tanta capacitação para que eu possa caminhar para o próximo nível e levar várias e várias pessoas. Que o Senhor continue me abençoando e colocando palavras de amor na minha boca para que eu possa alimentar o meu próximo. E que o Senhor continue no meu caminho para que eu seja um cidadão sério, próspero, abençoado, para que eu possa abençoar o meu próximo. Amém? Amém. Já é.